Olá, bom dia! Governo vai repassar recursos para a reconstrução de casas e para a alimentação de moradores de cidades em situação de emergência ou calamidade pública? Forças Armadas fazem treinamento para atuar em operações de paz da ONU. Medidas de apoio a jovens que precisam deixar abrigos ao completar 18 anos. Quarta-feira, 6 de abril de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. As fortes chuvas que atingiram as cidades de Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, causaram morte e destruição. O governo federal está destinando recursos financeiros e técnicos para auxiliar na recuperação da infraestrutura e no atendimento à população. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo do Rio de Janeiro é o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago! Oi, Natália! Bom dia para você, bom dia a todos! Na segunda-feira, o governo federal já havia liberado R$ 2,4 milhões para o município de Angra dos Reis, o mais afetado com a chuva do fim de semana. Os recursos vão ser utilizados na reconstrução de casas, na recuperação de infraestrutura e no auxílio aos moradores. E nessa terça-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, visitou a região para avaliar os estragos. Após o sobrevoo, ele assinou uma portaria que libera recursos para a reconstrução de moradias em Angra dos Reis e destina R$ 740 mil para ações da Defesa Civil no atendimento aos moradores que ficaram isolados. O ministro, Daniel Ferreira, também visitou o Paraty e se reuniu com representantes do governo municipal. Ele anunciou um repasse de R$ 1,9 milhão para a compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, colchões e combustível para o município. Em todo o estado, a chuva do fim de semana deixou um saldo de 19 mortos e 4 desaparecidos. É com você, Natália. Obrigada, Tiago. Até o dia 7 de abril, Forças Armadas de diversos países integrantes das Nações Unidas participam de um grande treinamento para operações de paz. Com um histórico de mais de 70 anos presente em missões de paz, o Brasil é o representante da América Latina entre as cinco bases físicas da simulação conduzida pela Suécia. Como seria o trabalho das Forças Armadas numa operação de paz num país arrasado por crises econômico-financeiras, com terrorismo, milícias, grupos rebeldes e corredores humanitários? Para simular essa situação, militares brasileiros se uniram a mais de 40 países no exercício para operações de paz Viking 22. A simulação é conduzida pelo Ministério da Defesa da Suécia, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a participação de mais de 40 nações. O exercício está sendo realizado em cinco países. Além do Brasil, participam também Suécia, Bulgária, Filândia e Catar. A equipe brasileira, que representa a América Latina, conta com o apoio de militares do Chile, Equador, México, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai e Guatemala. Nós agregamos diversos conhecimentos, ensinamentos, que só engrandecem a operacionalidade das nossas tropas. Também participam das atividades policiais militares e 40 civis da ONU e da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz. O exercício é feito a cada quatro anos e utiliza uma plataforma única de computadores interconectados. A operação deste ano é a maior já feita, com cerca de 1.800 pessoas, 180 só do Brasil. O Brasil tem tradição em missão de paz. As Forças Armadas Brasileiras têm se destacado ao longo de mais de 70 anos de experiências de sucesso e podem contribuir com boas práticas e ensinamentos. E por falar em operações de paz, o Brasil liderou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti entre 2004 e 2017, quando foram empregados 37 mil militares brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia de promoção de oficiais generais e destacou o papel das Forças Armadas para o país. As Forças Armadas são formadas pela Marinha, Aeronáutica e pelo Exército. Sob a autoridade suprema do presidente da República, cumprem o papel constitucional de garantir a lei e a ordem, defender a pátria e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Também têm a missão de preservar a soberania nacional e a integridade do país. Prestam, por exemplo, assistência às comunidades atingidas por desastres naturais e, recentemente, atuaram no combate à pandemia de covid-19 em todo o país. Ao participar no Palácio do Planalto da cerimônia de promoção de oficiais generais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do papel das Forças Armadas no país. Os senhores são a âncora do nosso país, sempre presentes em quaisquer situação. Isso traz tranquilidade para o governo, para os seus ministros, na certeza de que o trabalho dos senhores é revertido para todos os 215 milhões de habitantes. O ministro do Meio Ambiente visitou Paris, na França, na semana passada, para participar da reunião ministerial do Comitê de Política Ambiental da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo Joaquim Leite, o Brasil conseguiu demonstrar que faz parte da solução para vencer os desafios climáticos que o mundo enfrenta. O Brasil, mais uma vez, mostrou que é parte da solução global para os desafios de meio ambiente. O desafio de poluição de plástico, que nós estamos aí com o programa Lixão Zero e combate ao lixo do mar, lios mais rimpos. O desafio de redução de emissões, como nós lançamos o Metano Zero também, que é um outro programa que foca na redução de metano de resíduos orgânicos. E o Brasil ser solução, mais uma vez, solução para o desafio de redução de emissões globais. Isso a gente percebeu nas reuniões que nós tivemos bilaterais durante a OCDE. E essa preocupação é preocupação do Brasil também, porque todos nós temos uma meta de redução de emissões ou neutralidade climática até 2050. E a Europa, nesse momento que está nessa crise energética, precisa de uma solução. E o Brasil vai ser uma dessas soluções. O Banco Central alerta para tentativas de golpes financeiros pela internet. E para proteger os usuários, foi criada uma ferramenta que permite descobrir se uma empresa está autorizada ou não a fazer empréstimos. Muitas contas para pagar, dinheiro curto e ofertas tentadoras de empréstimo rápido sem burocracia. Só que antes de ter acesso ao dinheiro, é preciso um pagamento adiantado. Se for assim, desconfie. É um golpe. E Maria das Graças caiu em um. O Banco Central avisa que nenhum banco ou instituição financeira pode exigir pagamento adiantado para liberar um empréstimo. Mas ainda tem gente que fica desesperada com as dívidas e não presta atenção nisso. A jovem Railane diz que com a mãe dela é assim. Ela já sai mandando as documentações. Às vezes eu alerto ela, né, que é perigoso você mandar as suas documentações para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu ou uma empresa desconhecida. No último quadrimestre de 2021, os golpes das operações financeiras ficaram em primeiro lugar no ranking das reclamações. Sempre se vincula a questão dos bancos para poder dar legitimidade na hora de fraudar, na hora de abusar dessas vítimas. Para saber se uma financeira, um banco, uma cooperativa de crédito estão autorizados pelo Banco Central a funcionar, basta acessar o site e na página digitar o nome da financeira. Se não aparecer o registro, é que não está autorizada. Se estiver, vai aparecer na tela o CNPJ, o site e o telefone da ouvidoria para buscar outras informações. Se um dia eu for fazer alguma empresa, eu vou pesquisar bastante, estudar muito, para ter a confiança na empresa, porque depois do que eu já vi eu fico, não. Para identificar e dar mais visibilidade ao que é produzido no campo, o governo criou o Selo Nacional da Agricultura Familiar. Até agora, mais de 10 mil produtos já receberam o selo. Pão de queijo crocante por fora e cremoso por dentro. Queijo grelhado, manteiga, cream cheese, delícias feitas à base de vegetais. A produtora rural, Gandhi Meg, da Lajargal, veio da Mongólia há 12 anos e trabalha na área rural de Planaltina, a uma hora de Brasília. Os produtos fabricados aqui são vendidos em mais de 100 pontos do Distrito Federal e Goiás. Para aumentar o negócio e atingir novos clientes, a produtora adquiriu o Selo Nacional de Agricultura Familiar na modalidade mulher. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, procuramos, então, muito. O selo foi criado para identificar e promover produtos da agricultura familiar, como hortifrutis, sucos, cafés e artesanatos. Existem outras modalidades, como o selo quilombola, indígena e juventude. O Brasil já emitiu mais de 10 mil unidades do Selo Nacional da Agricultura Familiar. Este aqui, que pode ser solicitado por cooperativas, associações ou pequenos proprietários de terra. A certificação dá visibilidade ao que é produzido no campo e também ajuda a fortalecer a economia rural. Para solicitar ou renovar o selo, é preciso acessar o site da vitrine da agricultura familiar, no endereço sistemas.agricultura.gov.br.vitrine, clicar na opção Solicite o selo e preencher o formulário que aparece na tela. Para obter o certificado, o interessado tem que possuir a declaração de aptidão ao Pronaf, apresentar dados sobre a produção e metas de comercialização e se comprometer com regras sanitárias, ambientais, de consumo e de segurança do trabalho. O governo federal promove os produtos cadastrados em feiras agropecuárias que ocorrem por todo o país. Uma estratégia que também beneficia o consumidor. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. Mais vantagens para nossos produtos no mercado. Mais visibilidade e mais valorização. O governo federal vem reforçando as medidas de proteção a jovens que precisam deixar os abrigos ao completarem 18 anos. Em 2020, última pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, cerca de 3 mil adolescentes tinham sido desligados no sistema de acolhimento. Atualmente, eles passam a receber o Auxílio Brasil quando deixam a instituição e já são incluídos entre os beneficiários do programa Universidade para Todos. Júlia saiu de casa aos 12 anos por sérios conflitos com a mãe. Encontrou um lar neste abrigo no Distrito Federal. Não foi adotada e no ano passado completou 18 anos. Junto com a nova idade, veio a insegurança e o medo de deixar a instituição. De medo de você não saber o seu futuro. A história de Júlia pode se repetir com quase 30 mil crianças que vivem hoje em unidades assistenciais no país. No abrigo onde Júlia viveu, hoje 20 crianças estão à espera de uma família. Sonho que as fortalecem. Cresci mentalmente, cresci profissionalmente, cresci até espiritualmente. Orientações básicas de como alugar uma casa, quais formas dele alugar, conseguir uma casa ou se inserir num programa habitacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o Estado deve amparar jovens, órfãos ou abandonados até que complete 18 anos. A partir dessa idade, eles precisam deixar os abrigos e viver por conta própria. E o governo vem trabalhando para garantir maior amparo a esses meninos, facilitando o acesso deles ao mercado de trabalho. E o caminho passa pela educação. A gente tem trabalhado para que ele tenha não só a educação superior, então eles saem do abrigo já sendo beneficiários do Auxílio Brasil, mas a gente quer ir além. Júlia está terminando o ensino médio e já conseguiu um emprego. O pessoal do abrigo que não soltaram a minha mão, né, que me acompanharam durante um ano, me ajudaram com bastante coisa. E a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá! E a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí